Olha, eu quero aproveitar aqui, eu vou mostrar agora, fazer inveja em muita gente aqui. Quero agradecer ao Guilherme Luiz, a camisa de siderúrgica. Deixa eu virar aqui. Deu pra ver direitinho aí, gente? Botei na minha frente? Deu. Camisa de siderúrgica, agora eu vou botar aqui as costas. Esse 64 aí foi o ano que, o último que ele foi, foi campeão 12 mineiro. 64 foi o último campeonato mineiro dele. Esse número 64 aí. E ele foi campeão em 1937. Tá na manga da camisa aqui, ó. Tá na manga não, tá na, tá no escudo. 37. Foi campeão também em 37. 37 é o ano que o atleta tá querendo faturar oficialmente o campeonato brasileiro. aqui, ó. Campeão mineiro de 37. Tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Campeão mineiro de 37 e 64. É o siderúrgica. Muito obrigado ao Guilherme. Guilherme, depois nós vamos conversar mais sobre essa camisa aqui, mostrar mais, você vem ao programa. E é o Vitor que veio me entregar a camisa. O Vitor tá vendo o Iron Man hoje. Viajou pra ver ele, hein? Ele não tá aqui hoje porque ele viajou pra ver. Aí ele falou, ah, você gosta, não é? Gosta. E ele deixou aqui também, ó. Alguns decalcos adesivos aqui, ó. Aí, ó. Obrigado, meu amigo Guilherme. O Guilherme tirou essa camisa da coleção dele, viu, Felipe? Você tem a camisa na sua coleção, Felipe? Pois é. Eu não tenho coleção, eu já tinha coleção de camisa. Eu vendi a minha coleção de camisa há muitos anos atrás. E vendi muito bem, muito, mas muito, mas muito bem. Hoje eu tenho uma coleção de camisa do time que eu torço. Tem algumas que são de outros clubes, seleções, vocês já viram aqui. mais coleção, assim, não. Tem não. Pois é. Então, eu quero encerrar o programa agradecendo ao Idamar, ao Felipe, mas uma pergunta pra vocês. Não, Marcelo, pode abrir de novo. Obrigado, Marcelo. Valeu. Pra vocês. E pro nosso pessoal da caixa. O quê? Marcelo pediu pra eu... Ah, tá com você? A Marcelo é preguiçosa. Então, olha aqui, ó. na caixa de mensagem aqui. Idamar e Felipe, nós hoje tomamos conhecimento que o campeão brasileiro de 1937 não foi campeão do seu estado. Hã? Exatamente. Exatamente. Não é verdade? Nós hoje tomamos conhecimento que tem alguma coisa em comum. Felipe, se você puder fechar mais aí, ó. Campeão mineiro de 37, depois de 64. Siderúrgica, do meu amigo Guilherme. Meu amigo o Guilherme Luiz. Olha aqui. Eu tô agradecendo mais uma vez. 64 aqui é o último ano que ele foi campeão. E foi campeão em 37, você tá vendo aí, ó. O que que tem em comum? com o Atlético, o Siderúrgica e Damar. O que que tem em comum? Poxa. O primeiro título de expressão foi em 37? De expressão de quem? No caso, o Siderúrgica estadual e o Atlético Nacional. não, o Atlético não foi nacional. 37 foi. O CBE, o CBE já reconheceu lá? Não, ele foi campeão. É um título de expressão nacional. Ele só não virou ainda campeão brasileiro. Mas é isso que eu tô falando. O que tem de em comum é que o Atlético é de Minas Gerais, onde o campeão mineiro em 37 foi o Siderúrgica, e campeão brasileiro que a CBF vai reconhecer é o Atlético. Os dois festejaram no mesmo ano. Festejaram no mesmo ano. Essa conquista aí. Essa conquista aí. O Siderúrgica virou bicampeão mineiro e o Atlético vai se consagrar tri-brasileiro conseguindo esse 37. Nossa camisa bonita do Siderúrgica, histórica, do Guilherme Luiz, tá aqui de novo, mandou pra mim, Siderúrgica, bonita, muito bonita. Obrigado, Guilherme. Vou guardar com muito carinho, vou mostrar algumas vezes ainda aqui no programa. Vou mostrar na hora do galo hoje, porque hoje já é amanhã, nós estamos a um minuto do sábado, vou mostrar na hora do galo, falar dessas coincidências. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Obrigado. E dê um abraço no Vitor. Dê um abraço no Vitor pra nós, tá? Viu, Guilherme? No Vitor, que é o seu primo, e ele é um cara muito legal, foi muito gentil, tá lá no Ironman, tá vendo um espetáculo maravilhoso. Um abraço pro Vitor. Um abraço pra você, Felipe, um abraço, te damar, obrigado a vocês dois. Mas só um minutinho, antes de você concluir, deixa eu mostrar essa beleza de camisa que eu ganhei aqui, ó. No Siderúrgica, gente, você se lembra do Siderúrgica? Olha aí, ganhei essa camisa do Siderúrgica, tô mostrando aqui na Hora do Galo, porque eu falei pro Guilherme Luiz, que é um grande atleticano, ele é de Sabará, ele é da família do Siderúrgica, mandou essa camisa pra mim, e aqui, tá aqui, eu vou perguntar pra vocês, o Felipe não entra, ele não entra, Felipe não entra, porque ele, ontem estava no programa, e ele sabe, tá aí, ó, tá vendo aí, ó, tá vendo aí, ó, 64 é o último título do Siderúrgica mineiro nos dois que ele tem. Vou perguntar pro Jô e pro nosso Rodrigo Garabini, qual a semelhança, o que que tem de incomum no Siderúrgica e no Atlético? Antes de mais, Afonso, você só caiu, agora eu entendi que você caiu a internet, você tava com azul e branco do teu lado, cara, que tá acostumado a cair, é quem tá de azul e branco. Não, mas isso aqui é o Siderúrgica, isso aqui é o Siderúrgica. Pois, mas é azul e branco, mas é azul e branco uma coisa. Então, então, qual que é o incomum? Incomum ou comum? Comum, desculpa, comum. Comum? Não sei, mas é o nome. Guilherme Luiz, legal mostrar na hora do galo também, obrigado. É ele, foi ele que mandou a camisa pra mim. Obrigado, Guilherme. E é um grande atlanticano e que participa com a gente aqui em todos os programas do grupo. Jogou a toalha, Joa? Joguei, não sei não. Não sei não, Afonso. Então, vou mostrar de novo, quem sabe vocês pegam. Agora. gente, tem um notebook, tem uma internet. Tem um telefone chamando aí. É, mas não é, o meu não é, tem um telefone chamando no silencioso aí. bom, então, então é o seguinte, o Rodrigo também, então eu mostrei aqui. Esse 64, eu disse pra vocês, que foi o último ano que o Siderújo foi campeão mineiro. Mas lá em cima tá escrito o primeiro ano. 37, é quando o galo foi, quando tá sendo reivindicado esse campeonato do galo. Aí, chamou a toa. 37, a gente sabe que o campeão, o campeão nacional, entre aspas, o brasileiro, de 1937, não foi o campeão do seu estado. Não foi o campeão do seu estado. Foi o campeão brasileiro, que vai ser reconhecido, ou naquela época o campeão nacional, e o Siderújo, que é em 37, que é do estado do atleta, foi o campeão do estado. É isso aí. Então, essa, é a coincidência que tem aí, e que vocês agora foram sabendo e que eu também não sabia. Também não sabia.